Eu quero meu Iphone! Onde está a barriga? Você deixe uma menina morrer? Você poderia ter evitado! Por que eu devo ser melhor se você não erra? O que você faz aqui? Quem foi sair daqui a ver sangue? A minha Lívia... A minha Lívia podia sentir os monstros! E eles eram todos reais, Artic! Todos reais, Artic! Tudo o que ela fez até agora! Para dormir e vestir a pele de seu pai! Vem! 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 Não, você isso é muito ruim. Eu não consigo flutuar o mais alto que eu posso. Ele parecia real. Seus olhos estavam sagrando. Me lembra a pena de uma triste melodia. Seus olhos negam o demônio. Você o matou, Judite? Não se lembra disso. Os soldados vão usar a casa, mãe. Mãe, eu fiquei pra casa, mãe. Precisamos sair daqui. Mas eu não vou pro inferno. Eu não vou pro inferno! Lembra quando nós conversávamos? Sobre como formar uma família? Uma cidadezinha? Um subúrbio? Você disse que nunca ia me abandonar. E você falou pra mim que não importa o que acontecesse, você nunca ia me abandonar. E você, você me deixou. Ai, de que você me deixou. Ai, de que você me deixou. Eu não conseguiria viver um dia sem mim. E não vai. Sinto uma orvena. É cheio de carinho. Carinho morto. E insensatos. Psicobatas. Luz. Luz. Por favor. Siga. É mais uma alma que vai acontecer. Almas e vesseis. Se vocês não estivessem mortos, eu mataria todos vocês. A luz que terão será bem negra. Aquela que o levarão para o inferno. Luz. Luz. Eu adoro. Luz. É mais luz. Seu desigualdade, egoísta. Faz tudo o que quer em prol de si mesmo. Se lhe der as consequências. Ah, sua sardinha. E se você fosse uma boazinha? Se não estar aqui? Nesse inferno. É todos nós. Sinais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tão so muy feliz. Luz. 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 Mãe, Mãe, Mãe...